Eu iria parar de cem Eu iria parar de cem machucar Tá quebrando cabeça Eu iria parar de cem Saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro vaqueiro E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que é uma dobra verdade E não me ama E não me ama A cidade inteira Eu uso Imagina Cair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Música 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 Música